No Rio de Janeiro, a polícia militar usou bombas de gás para atacar sindicalistas, estudantes e representantes de movimentos sociais que protestavam contra a PEC 241. Houve prisões, um restaurante foi invadido e cinco pessoas precisaram de atendimento médico. PEC do fim do mundo. Assim tem sido chamada nas ruas a proposta de emenda constitucional 241. Aprovada em primeiro turno pela Câmara dos Deputados no dia 10 de outubro. A ameaça é de supressão de direitos constitucionais. Quando a crise passar, quando o país tiver aumento no PIB, essa lei vai continuar impedindo o crescimento da saúde e da educação. Para quê? Para privatizar? Para que as pessoas tenham que pagar, que é um direito delas, um direito que está na Constituição de 1988. Os manifestantes protestaram no centro do Rio de Janeiro contra o estabelecimento de um teto de investimento que afetera áreas como saúde e educação por 20 anos. O estudante Jonathan se preocupa com a situação de alunos pobres nas universidades. A gente sempre falou que o filho do pedreiro vai virar doutor e está virando. Só que quando se congela o investimento em educação e não aumenta, você está consolidando a evasão desse perfil social. Que depende de políticas de assistência estudantil, como bandejão, moradia, entre outros assistentes estudantis, que garantem a permanência desse estudante na universidade. Aqui na Cinelândia, os manifestantes apontam os riscos inerentes à PEC 241 e tentam convocar a população para pressionar os parlamentares pela não aprovação da proposta. Essas manifestações vão acumulando. Pode não derrotar no primeiro momento, mas é fundamental que se mantenha, porque a gente acumula para vitórias em etapas seguintes. Eu acho fundamental que a sociedade se mobilize e isso nos ajuda muito lá. Durante a caminhada, os manifestantes lembraram que a população não pode pagar pela crise. Você tentar recuperar a economia à custa dos salários dos mais pobres, ao invés de cobrar aquilo que os bancos nos devem, tem de cobrar os impostos que as empresas não pagam. Quer dizer, há uma inversão total das coisas. O ato seguia pacífico, até que se aproximou dos prédios da Petrobras e do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, quando teve início um confronto com a polícia militar. A caçada truculenta da PM seguiu de volta à Cinelândia. A Câmara dos Vereadores foi pichada, um restaurante tradicional invadido e bombas de gás lacrimogênio atiradas, atingindo manifestantes e clientes. Uma noite de tensão e revolta.